Antes de tudo eu cansei de lhe avisar Se fosse embora iria se arrepender Muito teimosa e não quis me escutar As minhas súplicas não quis compreender Quando foi embora diz que não ia voltar Mas calmamente eu esperei por você Porque te amo então vou te perdoar Porque te amo e te amo pra valer Por onde andou eu não quero saber Mas quero que considere isto como uma lição Esta casinha ainda é toda sua E também continua sendo seu meu coração Porque te amo e deve me considerar Darei meu sangue para te fazer feliz Um amor puro é difícil encontrar Vivendo ausente você me faz infeliz Dizer te amo é muito fácil de falar Esta palavra que os casais sempre diz Te amo tanto que já consegui provar Te perdoando a mulher que sempre quis Por onde andou eu não quero saber Mas quero que considere isto como uma lição Esta casinha ainda é toda sua E também continua sendo seu meu coração Ainda não quero que considere isto como uma lição Ainda não quero que considere isto como uma lição